Começamos com a apresentação de balé, agora a mágica, né? Cultura você tem no Revista da Cidade sempre. Quem tá com a gente hoje é o Mágico Ed, bem-vindo. Tudo bem, Regiane? Tudo bom? Muito obrigado. Tudo jóia, bem-vindo à Revista, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Você também é adepto dessa, a gente pode chamar de nova modalidade de mágica, que tá super em alta, fazendo maior sucesso, e os mágicos estão especializando cada vez mais, que é a mágica close-up, né? Mágica close-up, bem próximo das pessoas, né? Que impressiona mais, assim, pela distância, né? Pela forma natural que acontece. Eu costumo sempre dar o meu testemunho aqui, porque eu fico de queixo caído, com tudo que eu vejo de tão perto, não conseguir perceber absolutamente nada do que aconteceu ali na mágica, no momento, né? Imagina as pessoas em casa também, né? Com esse jogo de câmeras e tal, acho que de repente pode ter alguma coisa. Aqui acontece tudo de verdade, tudo na hora. Sem efeitos especiais, sem fumaça, sem iluminação especial, nada. E você tem usado também muita tecnologia nas suas mágicas, né? Isso, é a minha especialidade. Eu entrei nesse ramo em 2010 e tenho feito bastante coisa nesse ramo. É, usando tablet, telefone... Tablet, telefone, televisão, a gente mexe com tudo. Até mesmo projeção, eu tô trabalhando agora, é bem legal. E o que você percebe que o público mais gosta quando você faz, assim? Utilizando que tipo de material? Justamente os equipamentos eletrônicos? Então, tem sido um diferencial. As pessoas costumam falar assim, nossa, eu nunca vi mágica assim com o telefone. Inclusive hoje eu vou fazer uma mágica com o seu telefone. Meu? As pessoas perguntam, você faz mágica só com o seu telefone, com o seu tablet? Não, com o do espectador também. É? Você pode me emprestar? Pra mostrar que dá pra fazer com o telefone de todo mundo que é mágica mesmo. É isso, é isso. Bom, posso sim. Daqui a pouco. Não vai sumir não, né? Não, de jeito nenhum. Não vai desaparecer. E agora? Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Depois você pega pra mim, Bia. Obrigada. O que você vai fazer primeiro? Vamos lá. Pra começar, eu quero desmistificar uma coisa. Muita gente diz que os mágicos escondem as coisas nas mangas. É verdade. Já ouviu falar nisso? E eu vou provar isso que não existe. Vamos lá na carta da manga, né? É. Primeiro, vê se tem alguma coisa assim, toca. Não. Nada aqui, além da minha camisa dobrada, né? É a camisa dobrada aqui dentro. É um punho só. Nada demais. Porém, eu vou tirar o paletó pra ficar uma coisa mais simples e clara. Ainda vai provar tirando o paletó, hein? Exatamente. Vou mostrar pra vocês que isso aqui é mentira, que os mágicos não escondem nada nas mangas. Exceto de perto aqui. Sim, esquece. Às vezes. Nossa! Pode pegar, pode pegar. Não, de que saiu esse copo d'água. É água mesmo, né? Parece que sim. Dá uma olhada aqui, gente. Peraí, Regiane. Peraí, peraí. Olha aquele, aquele, aquele. Meu Deus, peraí. Peraí, peraí, peraí. Gente, peraí. Mais um, mais um. Tá brotando o copo d'água na sua banha? É um brinde. É um brinde ao revisto na cidade, né? Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Mas como é que tava esse copo aí, gente? Deixa eu me ajeitar aqui, que agora... Ah, isso, voltamos. E é um copo mesmo. Ah, não, um copo dobra, sei lá, ele faz algum movimento. Não, é um copo de vinho. Tudo real, né, Regiane? Com água dentro. Legal. Um brinde a você. Vamos pegar aqui, por favor, pra gente poder continuar? Vai lá, Evaí. Legal. Eu fiquei sabendo que tem um rapaz aqui muito bacana. Como que ele chama aquele cara que sempre participa aqui da produção? Meu nome é? Enéas. Enéas. Por favor, Enéas, vem cá com a gente. O Ed falou que precisava de um cara... Olha lá. O Ed falou assim, eu preciso de um cara engraçado pra fazer a mágica. Aí a gente falou, Enéas. Demorou. Tudo bem, Néas? Tudo bom? Fica aqui do meu lado. Fica à vontade, querido. Microfone do... Aqui, qual é o microfone? Evair, o próximo é você, se precisar, hein? Legal, legal. Vamos lá. Bem, o que a gente vai fazer agora, primeiramente, é uma mágica que acontece com nós e também com o pessoal de casa. Coloca a sua ficha aqui em cima e coloca o seu microfone aqui, Néas. Eu quero que vocês e o pessoal de casa agora coloquem as mãos pra frente, assim, todo mundo. Assim? Isso. Que nem só não. Ó, o pessoal que tá com a mão no bolso ali pode pôr também. Vai lá, Ivo, levanta. Isso, todo mundo, vai. Vamos lá. Isso, gente. Só as câmeras que não. A Beatriz também. Vai ficar meio esquisito no vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo assim. Não, assim não precisa não. Só assim. Só assim. Isso. Retinho. Isso. Coloquem as costas das mãos juntas. Assim. Vamos lá. Pode pegar de frente aqui a câmera pra todo mundo ver melhor. Isso. Agora coloquem a mão esquerda sobre a direita e fechem. Bem. Assim. Esquerda. Tá bom? Esquerda do... Vamos lá. Não, rapaz. Esquerda sobre a direita. Ao contrário, Léo. Ao contrário. Isso. Vamos lá. Esquerda sobre a direita. Todo mundo. Evair, é esquerda sobre a direita? Isso. Será que o pessoal de casa conseguiu também? Tá tudo bem certinho? Ok, ok. Todo mundo. Concentração agora. Todo mundo assim. Vai. Todos façam exatamente igual a mim. Vocês e o pessoal de casa. Ou mais perto. Mais perto a câmera, por favor. Mais perto. Isso. Agora façam assim. 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 Com os polegados pra cima. Vai. Ai, tá instalando tudo aqui. Não tô conseguindo. Não deu certo? Não conseguiu? Evair, é o mais engraçado lá. Não conseguiu? Não. Tá bom, tá bom. Foi difícil. Foi difícil. Vai, Enéas. Deixa eu ver. Não dá. Não vai, né? Então faça um assim. Faça um assim. Eu quero que eu fique concentrada no meu. Não precisa pensar no seu. Quero ver de novo. Faça um assim. Faça um assim. Faça um assim. Obrigado. 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 Você não vai fazer de novo. Tem o replay? É brincadeira. É brincadeira. Eu vou fazer algo melhor. Melhor que isso. Pode ser. Só que agora o Enéas vai ser fundamental pra minha experiência. Enéas, acho que eu vou vir. Vamos aqui na frente. Vem aqui na frente. Aqui assim. Aqui no carpete mesmo. Agora eu quero uma câmera aqui em cima de mim. Isso. Coloque, Enéas, as mãos pra frente. Só eu e o Enéas. Tá? Tudo bem. Fica do espectador. Isso. Enéas, você vai virar as suas mãos pra dentro. Assim. Mantendo os cotovelos sempre retos. Assim. E você vai descer aqui até o chão e colocar as palmas da mão no chão. Assim. Tudo bem? Vamos lá. Mas pega o seu joelho direito e põe no chão também. Joelho direito. Joelho direito. Vai travar não, né? Isso. Olha só. Dá um close aqui pra ver se ele tá certo aqui. Vamos lá. Isso. Muito bem. Pronto. Agora pode abrir um pouquinho a câmera. E agora eu quero que vocês façam exatamente igual a mim. Tá bom? Começa a fazer igual eu, Enéas, por favor. Assim, ó. Vai virando o seu braço direito. Assim, pra dentro. O máximo que você consegue, tá bom? Vai virando. Vai virando. Vai, Enéas. Vira mais. Olha minha mão aqui, Enéas. Olha. Coloca o barulho da porta velha aí. Vai. Me ajuda aqui, cara. Me ajuda. Puxa minha mão. Continua. Cravou. Vai. Vai, Enéas. Tá vermelho. Coitado. Pega minha mão aqui. Vai virando. Vai virando. Ai, calma. Devagar. Devagar. Vai. Mais. Mais um pouquinho. Mais. Mais. Ai. Mais um pouquinho. Vamos voltar pra cá. Vamos pra cá assim. Que isso, Enéas. O que você fez com a mão dele? Ai, gente. Olha lá. Pronto. Ok. Ai, meu Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Enéas, pela sua parte. Um momentinho. Calma, não. Deixa eu voltar. Como é que faz? Pronto. Eu vou contar um segredo, calma. O segredo é que eu uso aqui um braço de borracha, ó. Mentira, é o braço dele. É mentira. Tem um barulhinho aqui. É o braço dele mesmo. O braço é de verdade mesmo. É de verdade mesmo. Foi, né? Nenhuma, nenhuma, nem outra, hein? Não saiu, não teve jeito. Sensacional. Obrigado, Enéas. Obrigado. Gostou? Gostei. É? Vai treinar em casa? Vou. Cuidado, dá um não no braço, Lai. Cuidado, cuidado. É meio complicado essa história. Obrigada, querido. Abraço pra Nélia, gente. Muito bom. O que é isso, gente? Coisa mais estranha esse negócio de ficar virando o braço. É meio exorcista, né? Todo mundo aqui tentando. Totalmente. Tô parecendo a mãozinha da família Adams ali, ó. Totalmente solta do corpo. O que mais você trouxe pra gente, Ed? Ah, eu tenho um número de previsão. Sabe o que é uma previsão? Então explica. Não, não precisa. O pessoal sabe o que é uma previsão. O pessoal sabe. Obrigada. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Um envelope. Olha só, dentro desse envelope eu trago uma previsão, tá? Algo que eu trouxe desde a minha casa. Segure, por favor. Eu fico de par aqui toda vez. Isso. Tá atrapalhando as fichinhas? Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Você vai ter que abrir sua caixa várias vezes. Obrigado. Essa é a previsão? Isso. Você que fez essa derrogação bonita aqui? Foi eu que fiz, tá bonita? A gente vai usar também aqui a câmera do meu tablet para o número. Vou deixar aberta aqui já a câmera. E agora, Regiane, você vai escolher uma carta. Olhem só, eu tenho aqui, ó, todas as 52 cartas do baralho. Tá. Olha só, 52 cartas diferentes. Você vai pegar uma pra mim. Eu vou virar de costas, aqui não tem retorno, eu vou olhar pra lá, aí você mostra pra câmera, todo mundo em casa vai saber a sua carta. Vamos lá. Simplesmente, uma só, rapidinho. Pegue uma. Pegue, pegue. Segura com você. Olha qual é. Enquanto eu viro de costas, você mostra pra câmera. Pode mostrar? Pode mostrar. Todo mundo viu? Pronto. Pronto. Esconde a carta, você tem bolso? Tenho. Coloca no seu bolso. Por aqui no bolso de trás. Pronto. Muito bem. Olha, Regiane, você pegou uma carta no meio de todo esse baralho. Eu disse que tinha uma previsão dentro do envelope. É. Abra o envelope, por favor. Tá colado, viu gente, o envelope. Tá coladinho. E olha que aí dentro tem uma carta. E aqui diz que você escolheria, mostra pra eles, o Coringa. O Joker. Foi o Joker que você escolheu? Não. Não? Mas o Coringa vale por todas, não paralha? Ai, não. Ai, não. Obrigado, obrigado, obrigado. Não, não foi engraçado. Não, não foi, não foi, não foi. Não acabou, ainda é possível. Espera aí, tem uma ideia melhor. Você é boa, fotógrafa? Eu sou boa, mas não vamos lá, não sei. Segura o meu tablet assim. Vou fazer um teste agora. Vira pra que a câmera, essa câmera aqui tá legal. Olha. Você tá me vendo? Coloca aqui eu na tela. A câmera tá me vendo aqui, ok? Agora eu vou pedir pra você pensar apenas na sua carta. O pessoal de casa vai ver agora. Olha só, olhe pro Joker aqui, focalize o Joker e pense na sua carta. Gente! Que massa! Como assim? Apareceu alguma coisa aí, ó. Que legal! Já é um Joker de novo. Você viu? Foi a sua carta, eu vi no monitor. Gente, que massa! Não preciso nem mostrar pro povo de casa. Foi um sete, foi isso? O pessoal lembra, o sete de copos aqui, ó. Maravilha! Ah, muito bom! Deu certo! Muito bom, deu certo. Agora sim valeu a pena, Maravilha. Agora valeu. Se parasse no Joker, ele ia falar, ó... Essa não deu certo. Vamos passar o telefone. É, né? Tem mais? Tem sim. Muito bom, muito bom. Você sabe que as pessoas fazem muitas perguntas pro mágico, né? Diariamente. Perguntas do tipo, você faz sumir minha sogra? Ou então, você faz nascer cabelo? Hum! Né? Por que será aquele oleoproné? Não sei. Só que a pergunta que eu mais escuto é, você multiplica dinheiro? Ah, isso é uma coisa legal, né? Isso todo mundo pergunta pro mágico. Eu tive que aprender. Você aprendeu? Quer ver? Conta pra gente o segredo, então, que você é bom demais. Deixa eu ver aqui quanto eu tenho aqui hoje. É. Tem algumas novas. Olha só. 10, 20, 30, 40, 50. É dinheiro de verdade, Regina? É, de verdade, ó. É de verdade, sim. Sim, de verdade. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se for uma falsificação, é daquelas boas, viu? 5. Aquela bem feitinha. Realmente dinheiro de verdade. De verdade. Agora vocês observem apenas. Eu vou contar mais uma vez aqui. 1, 2, 3. Opa! E olha que eu já tenho aqui 250 reais. Gente, ele transformou 10 em 50. Tudo de verdade, Regina? Olha lá, o pessoal, todo mundo vira a mão no bolso. Tá todo mundo desesperado. Pode mandar o dinheiro depois do programa. Tem mais dinheiro aí, gente? Caramba, isso é uma árvore de dinheiro, a sua mão? Você sabe como chama essa mágica? Chama trabalho, Regiane. Sem ele, infelizmente, é impossível te fazer. É verdade, boa, boa. Gostei, muito bom. Pode aplaudir. Obrigado, obrigado. Mas eu sei que você trouxe mais coisas pra gente, né? Eu tenho sim. Aleluia? Foi uma aleluia isso? Uma transformadinha? Não. Porque, na verdade, normalmente, quando os mágicos vêm aqui, eles pegam uma notinha de 5, a gente, ah, precisa de uma nota, não sei o quê. O pessoal dá 5 com medo que a nota suma e não apareça mais. Comigo é o contrário. E é o que você falou, a primeira pergunta é, transforma ali 50 pra mim, um pedido. Eles já pediram, pra mim é normal isso. Vai sair distribuindo 50 por aí. O pessoal vai te amar pra sempre. Eu volto já. Ok. Tá bom? Daqui a pouquinho tem mais com o Mágico Ed aqui no Revista da Cidade. Muito bom, né, gente? Obrigado. Obrigado.